Então, gente, boa tarde amigos do Gonçal, da Arte Marcial, amigos da natureza. Então aqui, nós temos aqui uma ceriça, ela tem aproximadamente aqui uns 10, 11 anos, mais ou menos 10, 11 anos, essa não foi contada a idade exata, certo? Já tem protagem, ela já deu flor, já está produzindo flor ainda, tem sementes, mas quero mostrar como faz uma porta, que eu já fiz, para adorar esse vídeo, eu vou filmando aqui, eu já fiz a incisão ali, então abaixo da incisão do porte, vocês vão fazer com a faca, já está feito ali, vocês podem ver o meu outro vídeo que está lá, vou botar o link aí disponível para vocês depois, já fiz a incisão, cortar dois dedos ali antes daqui, e enrolar isso aqui, da espessura da boca do gargalo, pode até enrolar um pouquinho mais, porque o gargalo vai abrir, vocês acabaram de cortar aqui e encerraram, vocês vão ver isso no outro vídeo como eu fiz lá, então, o alporque deu legal, certo? Agora vamos encher de terra, e para botar a terra aqui, como o galho é meio fino, ele suporta, tá? Eu utilizei no substrato aqui, barro vermelho, um pouco de areia, terra vegetal preta, né? Terra preta, ou terra vegetal pode ser também, e pedaço de chaxim cortado, é chaxim mesmo, tá? Como aqui em casa temos chaxim morto, é chaxim morto, tá? Senão vão destruir a natureza lá, porque eu vou catando chaxim, certo? Então vocês vão pegar e botar aqui, ó, botou aqui, certo? Não precisa encher muito, porque esse alporque até eu reduziu o tamanho do gargalo, né? Você botou ali, tá? Pode pegar um palitinho para pressionar, ou pressiona com o dedo mesmo, certo? Arrumou mais ou menos, esse eu não mostrei no outro lá, vou mostrar aqui, fita adesiva, certo? Que não tem usador ex, usa qualquer fita lá que vocês tenham, até a fita é para metal, vocês podem usar. Passa a fita ali, ó, pode colar de qualquer jeito, desde que você esteja firme ali. Então aqui, ó, passou a fita aqui, pode até abrir um pouquinho mais, deixa assim mesmo, ela vai... Só para não cair a terra, gente, isso aí é para não cair a terra, certo? Vou utilizar a fita aqui, ó, você pode passar uma fitinha aqui, mas uma coisa que eu não falei no outro vídeo, certo? Você pode furar aqui, ó, padrinho na água, certo? Como nós estamos indo para o outono, o outono é muito úmido aqui em Santa Catarina, tá? Esse vídeo aqui da cidade de Araquari, Santa Catarina, para quem não sabe, tá? Capital catarinense do Maracujá. Então, você faz isso aqui, ó, com a faca mesmo, pode furar antes, tá? Antes você pode furar até com um ferro no fogo lá, pode furar também, tá? Antes de botar na planta, para que entre ar aqui dentro. Mesmo se você... a outra ideia também é você passar plástico preto em volta, plástico de lixo, né? Sacola plástica branca que não seja muito transparente, né? Pode fechar todo ele aqui, depois de úmido, se você quiser fechar, pode fechar todo ele. Não tem nenhum problema aqui, o alporque vai dar certo. Tá, eu fiz o alporque, ele está caindo para esse lado. Para ele não cair muito para esse lado, o que é feito aqui, ó? Você pode pegar uma corda, mesma corda também, tá? O aramezinho e puxar para lá, ó. Lá no outro galho, aqui, ó. Você pode puxar aqui, ó. Pode fazer isso aqui, ó. Certo? Puxando aqui, ó. Tá? Aqui eu vou fazer mais ou menos, mas aí vocês capricham. Certo? Pode fazer isso aqui, ó. No alporque. Tá? Eu vou substituir por arame depois, tá? Eu vou furar aqui, passar um aramezinho para chegar lá. Mas aqui nesse vídeo, para vocês verem, como é que é, tá? Ele vai soltar, com certeza. Vocês arrumam de volta aqui, ó. Pode fazer assim, ó. Tá? Quem não tem muito tempo aí, ó. Usa a cordinha mesmo, certo? Usa a corda, mantém a corda presa aqui, ó. E prende aqui em volta também. Então, passa por cima ele feito o anel, certo? Puxa para cá e prende pelos lados aqui, ó. E aí não tem como ela deslizar a corda mais. A corda não vai mais deslizar para o lado, você fazendo esse processo aqui, ó. Ela vai estar presa aqui, ó. Certo? Deu um nozinho aqui, ó. Talvez até eu deixe esse. A corda sendo colorida. A corda que eu tenho, gente, foi essa aqui, colorida mesmo. Tem aqui branca, mas tá meio feinha. Dá para usar também, mas... Certo? Então, tesoura. Quem não tem isso aqui, usa borracha. Passa borracha embaixo, borracha em cima. Não tem borracha. Usa pedaço de sacola, pedaço de plástico. Inventa, gente. Inventa, inventa. Usa a criatividade. Pedaço de corda. Corda de cipó. Pedaço de arame para você passar. Ou cobre mesmo, né? Ah, eu não tenho nada aqui. Eu pego o pedaço da camisa velha lá mesmo. Eu corto ela em tira e passa aqui, ó. Certo? Pedaço de calçadinho. Também tira, tira, passa. E, portanto, é umedecer. A cerise é tão boa. Que nesse mesmo pé aqui, ó. Eu acabei tirando um opor que é automático. Mais ou menos, mais fino que esse. Igual esse galho aqui, mais ou menos, espessura. Lascou. Eu embolei aqui. Passei uma fita de sacola. Bem pequenininha da asa, da alça da sacola. Até eu cortei e passei. E depois passei o durex, certo? Então, ela enraizou rapidinho. Sem eu botar nada. Ela é ótima para fazer o opor. E eu indico para você. Você tem uma cerissa lá. Deixa ela crescer bem. Ah, eu tenho poucos bonsai. Deixa ela crescer bem. Como essa aqui, ó. E não foi o meu caso, né? Eu tenho várias. E trabalhe ela assim. Aqui tem que fazer o top-work. Tem que fazer vários top-work. Então, gostaram do vídeo? Dá o seu curtir, tá? O seu curtir. E outro. Para mim, melhorar esse vídeo e trazer mais novidades. Vocês têm que compartilhar o vídeo. Tem que dar o seu curtir lá. Tem que favoritar o vídeo, né? E se inscrever no nosso canal também. Gostou? Se inscreve lá, tá? Não gostou? Não precisa nem A nem D. Beleza? Obrigado a todos aí, ó. Ótimo final de semana. E até mais. Tamo junto.